Olá pessoal, sejam bem vindos ao meu canal, meu nome é Jessy Respondendo a tag da Regina Mosquita e da outra menina é a Paulina Paulina alguma coisa A tag é para falar sobre alguns youtubers que de certa forma nos inspiramos Vamos dizer assim Ou seja, que conhecemos e tivemos o primeiro contato Que admiramos e tudo mais Eu vou falar do Lucas Fumbá do canal Wow Air em Angola O descobridor de rochas, pai grande, aka Lucas Fumbá Cândido De certa forma ele também me inspirou a ser youtuber Porque eu estava numa fase que não estava fazendo nada da minha vida Estava só em casa, não fazia nada E eu via muitos vídeos de youtubers, stand up e tal, comedy E apreciava muito Do Whindersson Nunes Só que Whindersson é um youtuber brasileiro Tipo, não tem muita coisa que É... Não tem muito que é dele que seja meu também Está a ver? E tipo, ela ficava naquela só mesmo de admirar e tudo mais Prontos Aí eu comecei a tentar ver também se realmente tinha youtuber Ou dê uma olhada nos youtubers franceses, canadenses, americanos Será que... Vamos ver também angolano Vamos ver se temos algum, pelo menos Não que esteja em Angola Que seja na Europa, na América Na Ásia Será? Mas desde que seja angolano mesmo Nem que estiver a fazer os vídeos Na língua do país em que ele estiver Desde que seja angolano E naquela das pesquisas, pá Encontrei o canal Awery na Angola Primeiro no canal não fazia mesmo sentido nenhum E tipo, mas só o fato de ver que é angolano que estava a fazer aquilo Pra mim gerar um motivo mesmo de alegria Pô, encontrei um Wii E fui vendo mais o canal dele Os vídeos que eu chegava, é Do canal dele são os vídeos da chuva Que ele dava umas voltas com um jovem Pela, acho que era Viana Alguma coisa assim Mas parecia muito Viana Que eu vivia em Viana, né E tipo, meu Depois entrei em contato com ele pelos comentários E tudo mais Falei, pô, sinceramente Tá em Angola mesmo, é angolano Então, se ele tá lá É porque eu também posso fazer Se ele tá lá, tá fazendo Que a internet é uma bosta O equipamento mesmo também É uma merda, é caro, digamos assim E eu que tô aqui Tenho a minha câmera Que eu tô gravando com ele aqui Não é uma câmera fodástica Não tem uma qualidade muito louca Mas é o que eu tenho E eu falei, pô, por que eu não posso? Se o Lucas tá lá em Angola Com aquelas dificuldades que eu sei bem Delas e tá fazendo Por que que eu não? Bora fazer Vamos fazer também E eu fico a pensar, pô, vou falar do quê? Do nada mesmo, só pegar a câmera E aí, não sei mais quantos Meu, pô, era muito É uma cena louca, tá vendo? Tipo, o pessoal da minha casa Tava me zoar mesmo Tava me zoar, você também, já Não sei o quê? E a pessoa vai ganhar dinheiro E a pessoa vai ser que nem o Whindersson Nunes Não é que eu quero ser que nem o Whindersson Nunes Mas pelo menos, pelo menos Meu, fazer alguma coisa Chegar a algum lugar No mínimo É o que eu quero Entre ter as pessoas Levar conhecimento De alguma forma E a E eu comecei a fazer E eu me lembro que Fiz o meu cenário lá fora Nem tem um lugar pra gravar e tal Fui gravar lá fora No quintal Coloquei uma banheira Não sei mais quantos E aí eu fiquei tipo, pô Vou gravar sobre o quê? Falar sobre o quê? E aí surgiu a ideia De falar sobre a África Que a África não é um país É um continente Que dentro dali tem vários países Inclusive países de língua portuguesa E aí Tanto é que Tipo, eu não sabia editar Não sabia o que é O que é Sony Vegas Não sabia nada Nada, nada E tipo, foi ao longo de umas pesquisas Que eu soube como fazer e tal Fui editar meu primeiro vídeo Meu primeiro vídeo Se vocês notarem No princípio Não tem uma intro Não tem introdução Não tem Olá pessoal Tudo bem? Meu nome é Jessy Sejam bem-vindos ao meu carro Não tem isso O vídeo simplesmente começa Quando você estiver a falar de África O vídeo começa assim Tipo, eu sei que quando eu gravei Tem a intro e tudo muito mais Só consegue como Eu creio que Ao cortar, editar Eu cortei mesmo a parte da intro Sem saber renderizar e postei E aí tipo Lucas Cândido Fumbá A.k.a. o descobridor de rochas Ajudou muito Me ajudou muito De forma indireta Indireta me ajudou muito A ter esses 380 inscritos Atualmente que eu conto com eles Ajudou-me muito Ajudou muito indiretamente A ter esses 22 mil Visualizações que eu Totalizo no canal E aí tipo Ajudou-me porque Tipo, eu sou vinha o Whindersson Faz Olha o brasileiro O Whindersson é branco E aí Tem essa cena Da pessoa ser branco Você fala Pô Tipo, não é Entendeu? Porque tipo Você se olhar Nos youtubers brasileiros Não tem muitos negros Com destaque Tá sabendo? E você pensa que não Ainda tens que lutar Pra ser tipo Primeiro Segundo Terceiro Porque os poucos Que tão lá Não sei o que E aí Tem aquele Receio de eu fazer Porque É pá Enfim Mas com Os vídeos do Lucas Eu tive plena certeza De que Pô Lucas é angolano É do gueto Bem angola Com internet lixo Pouco equipamento Mas tá a produzir conteúdo Por que que É ou não Ele é tudo aquilo Que eu sou Ele é angolano Africano Preto Então eu falei Vamos nessa Vamos E nós fomos Então meu É assim que eu conheci O Lucas É O admiro por causa disso Porque foi um dos primeiros Se não o primeiro Youtuber angolano Que eu encontrei E que meu Me inspirou bastante Tirei nele mesmo Uma boa inspiração Pra Fazer o canal Pra fazer o meu canal E pra eu já produzir Contudo pra vocês Então mano De alguma forma Lucas Você é descobridor De rochas Mano Um salve Rala pra ti Lucas Que tamo junto Mano Apesar de ter dado Aquele boda Que todo mundo Caloriou Mas é nóis Tipo no principio Tens que mandar logo Essas imagens Que mandaste agora Tipo A dançar mesmo A curtir A drenar mesmo Mano Tipo Mano Continua nessa força Continua organizando Essas Essas atividades Que unem mais Os nossos queridos Youtubers Apesar dos apesares Porque eu digo Apesar dos apesares Tem um certo separatismo Alguns se acham Mais fodas Alguns se acham Menos Mas enfim Não somos perfeitos Quero saber Não Lembrando que eu tava Correspondendo a tag Da Região da Mesquita Uma youtuber brasileira Negona Muito foda também Vou deixar o link Do canal dela Na descrição Para vocês irem lá Conhecer o trabalho dela Vou deixar o link Do Lucas Aqui Apesar de que dizem Que ele já tem Mil Acho que é 2000 E não precisa Que ninguém mais Deixa o link dele Na descrição Mas vamos só Deixar já É aquela Vou deixar o link Do Lucas E da Região da Mesquita Aqui na descrição Vão lá Conheçam o trabalho Vocês vão ver O porquê Que de certa forma O Lucas Me inspirou E vocês vão poder Conhecer o trabalho Dele também Claro Acho que não conhecem E vão conhecer O trabalho da Região da Mesquita Pessoal Muito obrigado Tamo a caminho Dos 400 Depois vamos aos 500 E tamo a subir Que não é o programa Do Cibem Que já não é do Cibem Mas é isso aí manos Muito obrigado Por me acompanhar Até aqui Um beijo grande Para vocês Mulherada Que acompanham O meu canal Para os manos Que acompanham O meu canal Manos Muito, muito, muito Obrigado mesmo Vocês estão aqui Ai meu peito Me doé Pô Eu tava fazendo exercício Manos que me acompanham Manos que me acompanham Tamo juntos Nigas Obrigado E tchau